Aí rapaziada Vamos dar um rolezinho ali Na serrinha Williamzão, cabuloso Fabiano, 765 Demorou? Meu brother ali, ó CBR600F Linda pra caramba Nós vamos fazer um videozão pesado pra vocês ali Demorou? Já deixa aquele like Se inscreva no canal E é isso aí Bora Coloca no modo A Deixar o controle de tração ligado ao máximo Bora Bora E aí E aí E aí E aí E aí Trapa ele O Elianzão tá na cola hein Caminhãozinho que atrapalhou hein Trapa ele 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 Trapa ele